Fala galera, olha que legal, eu o Ficando Feliz e você, completamos hoje 100 episódios. Nada mais honroso do que poder fazer o centésimo episódio com a minha cerveja preferida. Olha a coisa mais linda, o negócio de orval, não vou falar de orval? A coisa mais linda, cerveja mística, isso é sensacional. Cerveja feita ali pelos monges. Essa cerveja é tão maluca, é tão diferente, ela é tão especial, que praticamente os guias de estilo criaram um estilo para poder chamar essa cerveja de Special Belgian Ale. De fato, era uma pale ale com uma carga extra de lupo, dry hop e uma refermentação em garrafa completando a missa. Então uma cerveja que, o que me faz ser a minha preferida na vida, é a mais gostosa que eu tomei, não é a mais gostosa de forma nenhuma, mas é a mais incrível. Porque é uma cerveja que de saída ela te dá 4 etapas de consumo. É uma cerveja que você pode tomar jovem, até um ano e meio, de 1,5 a 2,5, 2,5 a 4 e acima de 4 anos. Pensa, a cerveja pode ser guardada bem bonitinha e ela vai começar a adquirir características de uma lambique jovem por essa questão da refermentação na garrafa. Então você, que vai ter paciência, que curte uma cerveja de guarda, você curte uma cerveja de guarda? Faça esse teste. Compra uma, toma jovem, ou compra mais do que uma, e vai tomando conforme elas vão evoluindo. E aí, pega sempre uma mais jovem e toma junto. A sacada dessa cerveja ser sempre diferente é que conforme ela for mantida de uma forma determinada, e conforme ela chega pra gente, independente do tempo que ela viajou, o tempo que ela foi produzida, ela sempre vai ser um pouco diferente da versão anterior que você toma. Evidentemente, pegou as duas juntas do mesmo lote, são iguais. Mas entre essa e de uma outra caixa, de um outro lote, você vai nunca fazer esse teste. Faça, é sensacional. Já falei de monte, estou com sede. Tenho razão de estar com sede. E vou servir, olha que negócio lindo. Ave Maria. Olha a cor desse negócio. Olha a formação de espuma desse negócio. Esse negócio, olha, foi... Uma das descrições mais bonitas que você tem da espuma com textura de mousse. Eu vou mostrar. Vou aí aproximar, Matheus. Só acabar de servir. Só acabar de servir esse negócio lindo. Olha aí. Que coroa maravilhosa. Olha. Dá pra ver daí? Olha a cor disso. Olha o show que há aqui atrás. O peixinho. Lindo. Deixa eu fazer uma coisa antes, que essa cerveja merece. Nosso líquido sagrado. Mais sagrado do que isso aqui, eu não conheço. Agora. Saúde. Falar uma coisa pra vocês. Se tem um treco melhor do que esse, na vida é proibido. Não é possível. Seja tão bom, uma coisa tão boa feita numa garrafa, só não tem. Já tomou, Orval? Conhece, Orval? Trapista? Conhece a história toda? Dá uma curtida nos links. Dá uma olhada nos links. Tem bastante coisa contada pra vocês. Amanhã tem mais. Episódio 101 e seguindo a nossa história. Mais cerveja menos frescura. Valeu!